A CIDADE NO BRASIL Nossa, Dilsa. Muito grande. Tá parecendo um uniforme do time de basquete da China. Assim que é bom que não marca na calça e não incomoda. Mas não é muito grande, não, Dilsa. Meu marido gosta assim, sabe? Mais inchada na bunda. Esse naquele calção antigo, minha filha não vai mais usar. Pai, onde você vai me levar no estádio, hein? Você tem que torcer pro time do pai, mano. Me testa de três dedos, hein? Gente, obrigado por me receberem. Parabéns pelo filme. Baita filme. Fiquei muito feliz de ter visto. Vocês são demais como casal. E os personagens são demais. Queria que vocês falassem como esse projeto chegou até vocês. Já sei pela coletiva, Babu, que você influenciou até o processo do Marcos, né? Me falem aí, os personagens de como... Eu faço o Santana, um personagem lindo. É um daqueles personagens que a gente persegue, né? Desde que começa a iniciar a carreira. Ainda mais a história que tem envolvendo, assim. O cara, pô, falar que ele fez um personagem pra você. Eu acho que é mais valoroso do que qualquer coisa. Outra coisa que pode acontecer na nossa profissão. Então foi muito bom. O Santana, a minha dificuldade é a proximidade que ele tem comigo, né? Então eu comecei a construir o Santana nas distâncias, né? Profissão, ele toca bateria e tudo mais. Mas assim, e as interseções também foi muito bacana. Não sei na opinião da Adriana, mas quando é um personagem muito parecido com a gente, é que se torna mais difícil. Pra você não deixar também ele ficar pastel, assim. É. Então quer dizer... Parece que a gente não tá trabalhando. Ou sou eu. E pra você, Adriana? A Dilsa bem diferente de mim também, mas foi uma delícia absurda fazer. Um personagem muito definido. Tudo que era pra ser contado já tava escrito no roteiro. O Marco Jorge, o nosso diretor, ele é muito CDF, Caxias. Ah, ele é demais. Muito, muito. Eu saquei já isso. Inclusive ele tem absoluta resposta boa pra tudo, porque ele cercou tudo. Ele tem domínio total do filme. E como os personagens escritos eram tão bem definidos, isso já foi um ponto de partida bem interessante pra gente chegar no resultado. Pela minha experiência, o pai que mais diz não é que a menina fica mais dada. Né? O trabalho do Marcos, pelo jeito, é muito minucioso, né? Ele pensa em cada detalhe. E aí, tava falando da preparação de vocês, parece que também foi minuciosa, né? Embora sejam personagens que são muito dentro da nossa sociedade, assim, mas vocês têm que sair de vocês aí pra pesquisar, né? Por mais que o meu próximo, como eu disse, ele tem um universo muito distinto, né? É a questão da bateria e a questão também psicológica, né? Como os fatos que acontecem no filme batem naquela cabeça. Eu acho que o filme ganha porque tem um consciente coletivo muito grande presente no filme. Acho que as atitudes do Santana que ele tomou, eu acho que muitas das pessoas que vão assistir tomariam a mesma tia. É muito fácil as pessoas se identificarem com um ou outro personagem ali, terem medo de uma ou outra situação. A gente vive muito medo da violência e a gente se cria numa redoma, né? Nossas casinhas, nossos guetos, nossa família. E quando você tá assim à mercê do outro, do acaso, do que pode acontecer, a gente... O filme serve também pra gente lidar com os nossos medos, né? 60! Matar é foda. Não é só apertar o gatilho, não. Tem que olhar na cara do cara. Tchau, tchau.